E aí eu vi que o Pix de ontem e o de hoje não tinha entrado. E aí eu falei pra ele, Ranieri, agora nós já caímos um golpe, vamos chamar a polícia. E a gente chamou, graças a Deus, com muita eficiência a polícia veio. E eu segurei o Uber, tá certo? E o Uber nos levou até o bandido. Agora, o mais lamentável não é saber que nós somos vítimas de um golpe, é dois mil, é três mil, a gente trabalha. O mais lamentável é saber que a nossa justiça, ela é muito falha. Os nossos governantes, eles são muitos falhos, ou seja, eles não estão preocupados com a sociedade. Eu vi a hora o bandido sair primeiro do que eu, o advogado ainda saiu zombando da minha cara, a família dele toda estava aqui, ainda saiu rindo da minha cara. Então, o mais importante não é o que eu perdi, que eu vou trabalhar. A minha loja, ela tem segura, vou ser ressacida pelo prejuízo de ontem, mas o mais vergonhoso é saber que a nossa justiça, ela não funciona. A nossa segurança tem policiais muito bons, mas os nossos governantes, a nossa governadora, o nosso prefeito, o nosso presidente, é uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo, Fátima, você é uma vergonha para o nosso estado. Nosso prefeito é outra vergonha e nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. Pois é, um desabafo necessário, mas olha só, aqui está o material, viu? Que ela conseguiu recuperar. Recuperar, está aqui, é uma furadeira, salvo engano, né? Uma maquita, melhor dizendo. É uma maquita semicircular que ela conseguiu recuperar. A de hoje, porque a de ontem, com certeza, ela perdeu pelo pé. É isso, Salatiel, infelizmente é a justiça, né? Nossa, aqui é branda, é morosa, afinal estamos no Brasil.